Muito bem a postura do Beni, agora nesse segundo governo, ele é uma pessoa muito recatada, ele não bancou um projeto cultural, ele não tinha aquela vitalidade, aquela que tinha anteriormente, não tinha, de maneira nenhuma. Eu acho que a pressão política que o PT fez foi muito grande em cima do governo dele, fizeram a campanha fora a BSL, foi uma campanha extremamente violenta, e é muito interessante observar isso, que, como eu fui chamado para ser diretor, já se desenhava a possibilidade do PT assumir o poder, estava claro para todo mundo. Então, eles passam a me ver, agora já mudou a coisa, eles passam a me ver com muita hostilidade, já não muito explícita, mas eles já me veem com muito bons olhos. Então, o PT era o grupo que precisava ser eliminado, e o grupo era todo mundo que pertencia a esse governo. Mas aí, como não deu certo, não encontrei muita sustentação política, eu não tinha cérebros interessantes para trabalhar, tinha um bando de gente que não me interessava, não queria discutir. Eu fiquei ilhado lá, estava a atuação dentro do sindicato, e entro lá e olho com um bando de gente de outra cidade, de São José dos Campos, uma diretora de cultura. Eu falei, gente, e aí, o que nós vamos fazer? Não, vamos fazer show, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas e o espaço do museu? A gente vai, vamos recolocar o museu onde, de fato, deveria estar? O que implicava isso? Fazer pesquisa científica, continuar com as pesquisas arqueológicas, fazer um trabalho elaborado. O que eu percebi claramente seria que não havia sustentação para um projeto sério, não havia clima nenhum. As pessoas queriam fazer oba-oba, queriam fazer firula, queriam fazer festa, queriam fazer coisa que tivesse retorno imediato da mídia. E isso vai ficar bem claro depois, com a entrada do PT. Mas no governo do BEM, ninguém, as pessoas da Fundação Cultural, não queriam fazer um trabalho sério, não queriam. Não deu certo, paciência. Talvez faltava compreensão do que era o projeto do museu inicialmente. Eu não tinha a qualidade intelectual das pessoas que estavam comigo naquela época. Não tinha. Por isso que eu estou dizendo, quando as pessoas falavam, você foi muito importante, quer dizer, eu representava um grupo. E eles faziam questão que eu os representasse. Havia um consenso que eu representasse esse grupo. E quando eu volto, eu volto sozinho. E aí, cadê as outras pessoas? Um foi fazer história, o outro já tinha se formado em história, o outro tinha casado e indo embora para a França, estava fazendo curso de restauração, a outra estava fazendo restauração em cerâmica na Espanha, o outro estava não sei aonde. Cada um tomou o seu rumo. Todo mundo tomou o seu rumo. Então não dava mais para reconstituir aquele grupo. Não dava. Era uma outra época, era um outro momento, era uma outra situação. O Osmar também já não entrou, mas também não... Aliás, nem entrou, não chegou nem a entrar. Havia ressentimentos políticos de outras épocas. Foi terrível. O Osmar não está lá dentro, porque teria sido um apoio para mim muito importante. Teria sido muito importante. Então eu fiquei muito isolado lá. Fiquei muito isolado. Aí começou a se criar muito conflito. Não tinha... Fazer os projetos, mas não tinha muita sustentação. Aí falei, não, se for assim, não quero ficar. Não quero, não me interessa. E já... Eles já tinham desmontado a administração, já tinha desmontado a disposição física das salas, já tinha sido desmontado o auditório, já tinha sido desmontado... Não, o PT que desmontou o auditório. O auditório estava lá, mas ele não era usado. Sim. A sala representando... Eles desmontaram, depois eles desmontaram, desmontaram as exposições da arquitetura, desmontaram praticamente tudo, desmontaram tudo. E aí o museu desaparece da mídia, completamente. Desapareceu. Desapareceu, ninguém falava mais nada. Como até hoje, ninguém fala mais, né? Praticamente lá está a casa. Tinha sobrado o auditório, então. Tinha sobrado só o auditório, porque o bar do museu eles desmontaram tudo. Foi pouco tempo que você ficou no museu? Nessa administração do Benedito... Ah, acho que em seis meses, eu acho. Em seis meses. Nesse período, você observou para onde tinham ido as coisas? Por exemplo, as carteiras da sala que representava o grupão. Dos desmontes, dos desmanchos que eles fizeram, as coisas estavam espalhadas pelo museu? Estavam, não. Estavam espalhadas em outros lugares, em outras casas. Estavam bastante dispersos. Estavam muito dispersos. Agora, durante esses... E a documentação de arquivo? Durante esses seis meses, eu consegui criar o arquivo público municipal, transferir toda a documentação do fórum, fazer tratamento de toda essa documentação, conseguir montar o laboratório de arqueologia, que vinha a capenga aqui, aqui, ali, aqui, colar uma peça aqui, peça por lá, peça em Santos, peça não sei aonde. Consegui reunir todo esse acervo, montei tudo, montei o laboratório, contratei arqueólogo, montei o arquivo fotográfico, fiz a restauração de todo o acervo fotográfico, inventariei tudo. O que mais? Que coisas importantes. A gente fazia encontros com professores de história, fizemos vários encontros, é até menos de seis meses que eu queria fazer esse ganho. Na verdade, eu estava tentando arregimentar as pessoas pela causa. Estava tentando. Ah, muito importante, adquirir um acervo de arte sacra, de arte sacra típica do Vale do Paraíba, são as chamadas imagens paulistinhas, que é a imagem feita pelos nossos caipiras. Então, essa é uma produção que é típica daqui. Então, cumpriu esse acervo em São Paulo de um grande colecionador chamado Eduardo Edson. Foi um acervo riquíssimo, maravilhoso. Fiz um documentário sobre ele. Edomir, você se lembra como eram documentadas essas suas iniciativas? Por exemplo, a criação do arquivo público. Era documentado de algum modo? Existia um projeto? Sim, existia um projeto, todos os procedimentos. Você, em algum momento, assinava documentos? Assinava, lógico. Era autor de projetos com reconhecimento oficial em documentos oficiais? Claro, o acervo, o convênio com o fórum para transferência desses documentos. Tudo. Você se lembra de ter assinado documentos a respeito disso? Claro, claro. Tudo, tudo. Tudo eram atos oficiais. Então, me relata mais uma vez, repetindo esse percurso. Foi a criação do arquivo histórico. Então, desses seis meses que eu tentei voltar, eu falei, bom, então preciso fazer algumas coisas, que eu acho que é importante. Então, criação do arquivo público municipal. Porque você já sabia que existia toda aquela documentação. Toda aquela documentação. Tinha sido resgatada do fórum. E esses documentos iam para uma outra cidade, que era uma ordem do Tribunal de Justiça. Que tinha... É, eu falei, não, esse documento vai ficar aqui. Então, eles queriam as condições técnicas para abrigar esse material. E nós criamos, alugamos uma casa, criamos todas as condições, as prateleiras, o tipo de papel adequado. A limpeza de todo esse material, o tombamento desse material, tudo, foi tudo feito. Eram questões técnicas pensadas. Pensadas com especialistas. Com especialistas. E aí, contratei vários profissionais da área, com experiência e tal, para fazer essa documentação, restaurar fotografia, montar os laboratórios de arqueologia. A aquisição desse acervo foi muito importante. A briga depois... O pessoal técnico ou especializado que foi contratado na época, foi através de concurso? Ou vocês utilizaram contratações para poder executar aquele serviço? Não, aquele pessoal era pessoal contratado. Era pessoal, por exemplo, do Museu Paulista, que é o Museu de Ipiranga, do Museu de Arqueologia e Etnologia, lá da USP. E aí, depois é que foi contratado. Aberto concurso, público, né? Porque eu achei que era importante ter arqueólogo, ter o arquivologista. Conseguimos fazer, ainda, em seis meses, um concurso público. E o que eu tinha pedido para o prefeito é que o diretor do arquivo fosse um funcionário de carreira. Que fizesse um concurso para que o diretor assumisse. Uma pessoa ligar aí um técnico na área, para evitar que nessas mudanças... E uma pessoa assumiu, do Rio de Janeiro, um rapaz do Rio de Janeiro fez o concurso, passou, assumiu o arquivo, estava fazendo um trabalho muito bonito. Aí entra o PT e desmonta tudo isso, né? Desmonta, tira o cargo do rapaz. E aí, no lugar que estava o arquivo, colocaram outras coisas, misturaram tudo. Então, aí, ele foi embora. Eu falei, não quero. Não quero. Aqui eu não quero ficar. Ou tem respeito ao meu trabalho, ou não quero. Você se lembra da transferência do arquivo para o prédio ali do... Da estação ferroviária? Não, ali nos quatro cantos. Da biblioteca?